Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje eu trouxe aqui pra vocês, depois de muitos comentários do último vídeo que eu postei da sexta-feira passada Mais um vídeo da série aqui de como tocar A música, no caso, Descansarei, do grupo Riosong E é isso aí, vamos lá, pega aí sua flauta e vamos tocar Bom, a música é bem simples, tá? Ela tá em dó maior É aquela famosa escala que não tem nenhum acidente musical Então vamos aqui executar na flauta doce Ela não tem nenhuma dificuldade extrema E vocês me perguntaram também a respeito do playback que eu utilizei Geralmente todos os playbacks que eu utilizo aqui nos vídeos pra fazer cover e etc Eu sempre pego do karaokê, então eu jogo o nome da música e procuro como karaokê E depois eu transfiro pra MP3 e tal Beleza? Mas é só pra vocês ficarem cientes E o link aqui do karaokê que eu utilizei tá aqui na descrição, tá bom? Então vamos lá pra primeira parte É isso Que isso Que isso aqui no caso seria a primeira estrofe, né? Aí depois vem o refrão Beleza? Esse é o refrão E depois disso ele vai pra segunda estrofe Que no caso é como a primeira, tá? Beleza? Gente, a música é basicamente essa, tá? A gente não tem mistério algum, como eu disse Vocês também me perguntaram do vibrato A questão do vibrato O vibrato na flauta doce tem que ser feito com uma certa moderação Assim, às vezes eu acho que eu exagero muito Mas por conta do saxofone, sei lá Então eu fico sempre meio que vigiando em relação a isso Mas o ar que é jogado aqui Ele é um ar que tem uma frequência não tão alta Assim, porque Tanto que se eu soprar aqui a distância Algum som já sai, né? Então por ser muito simples de tirar o som Automaticamente fica muito fácil de fazer um vibrato muito frequente Com muita frequência Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso Porque não é legal usar vibrato toda hora Então eu utilizo muito mais de final de frase, né? E o vibrato que eu faço é muito mais com o ar mesmo Por exemplo, no saxofone tem algumas coisas que a gente faz Como, por exemplo, você pode vibrar o ar também Dentro do próprio saxofone, né? Pra dar esse vibrato Ou então você usa o queixo, né? Que conforme você vai descendo ou subindo o maxilar Com uma certa velocidade Isso vai resultar num vibrato E na flota doce a gente não Assim, eu não sei se isso é exatamente certo, tá? Sabe? Se isso é uma técnica e etc Mas na flota doce eu não uso o maxilar Justamente pela questão da embocadura Que o instrumento não exige uma embocadura correta Então eu vou muito mais pelo vibrato do ar mesmo, né? Então eu ataco a nota Vai muito mais pelo ar, tá? E aí essa intensidade de ir empurrando a nota Às vezes eu faço mais, às vezes eu faço menos Geralmente é sempre menos, tá? Pra não ficar muito enjoativo, digamos assim Beleza? E é isso, gente O vídeo não tem muito o que dizer Aliás, a música não tem muito o que explicar Ela gira em torno disso Uma música assim Gira em torno aí dessas Duas estrofes e desse refrão E é basicamente isso, tá? Não deixem de estudar também As escalinhas maiores aí na sua flota doce Pra você conseguir ganhar mais agilidade, etc E é isso Eu quero agradecer aqui que nós chegamos aos Doze mil inscritos Eu fico muito contente com isso O link da página do Facebook Tá aqui na descrição também Pra você poder acompanhar a página um pouco mais de perto Minhas redes sociais também estão aqui Junto com o e-mail na descrição E é isso, gente Valeu Forte abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau